Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Daniel Akira e esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com o professor orientador Maurício Uriana Maldonado. Eu estarei apresentando um pouco sobre análise e aplicação de previsões de séries temporais aplicada à geração distribuída de energia fotovoltaica no Brasil. O Brasil ele possui uma grande uma vasta área para poder fazer instalações de painéis solares e também o Brasil também recebe uma grande uma grande quantidade de energia de incidência de irradiação solar. Por isso o Brasil ele possui um grande potencial de crescimento de energia solar comparado a outros países tipo Europa ou Canadá. No entanto, qual que é a potência instalada fotovoltaica que o Brasil pode alcançar? Até quando? Quais que são esses marcos e quando elas serão alcançadas? Com isso, para tentar esclarecer essa dúvida, essa análise do cenário, do panorama brasileiro da energia fotovoltaica, a gente utilizou o banco de dados de geração distribuída da ANEL, que é basicamente cada concessionária de cada estado contabiliza quantas instalações, quantos empreendimentos de energia fotovoltaica foram realizados em cada ano, em cada tempo e quais que são as potências instaladas. A gente fez uma análise exploratória sobre as regiões, sobre a quantidade de empreendimentos, sobre a potência instalada ao longo do tempo, se é grupo A, grupo B, se é empreendimento comercial, se é empreendimento residencial. A gente pegou a potência instalada geral do Brasil e aplicamos as séries temporais, como o de Holt, Error Trend Seasonal, ou ETS, ou Auto-Regressive Integrated Moveds Average, ou Arima, e suas variações. E a validação dos modelos considerou a tendência dos algoritmos dados pelas métricas de Mean Square Error, Mean Average Error, Mean Percentage Error, Mean Absolute Average Error, ou MSE, MP, MAI, ou MAP, para ser mais curto. E temos, assim, os seguintes resultados. Ali na linha preta, o histórico de potência instalada até 2023, e com isso resultando a previsão até o final de 2024 e 2025, e nas linhas azuis e na faixa de tolerância azul escura e azul claro. Com isso a gente pode concluir que a previsão que o Brasil pode chegar até o final de 2024 utilizando o modelo ETS é de 40,2 GW, e até o final de 2026, 79,5 GW. Muito obrigado pela sua atenção. Um ótimo congresso para todos.